Bom dia, direto de Aracaju Mostrando aqui pra vocês Aqui a nossa canzinha Ontem eu dei uma arrumadinha, a gente chegou aqui, né? Já tomamos café da manhã Agora aqui as loucinhas, tô lavando Aqui Mais tarde Vamos dar uma limpada na gabine, né? Que hoje, como tá esperando o carro E a gente ficou aqui no estacionamento bom Da filial aqui em Aracaju Aí eu aproveitei pra fazer, pra dar a limpeza, né? Tinha duas semanas já que a gente tava rodando assim, sem parar Aí, dar uma paradinha pra fazer a limpeza Lavando roupa Oxi! Aí lavando roupa Aí por enquanto a mulher faz as coisas As coisas da casa, né? Aí 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 o pai Esse não é o motorista da carreta, dona? Tá tomando sol Aproveitando, brincando com a criança, né? E tomando sol da manhã, né? É um solzinho da manhã Ai, Jesus Brincando com a minha filha aqui de boneca Ele tem que brincar de boneca, né, Júlia? É, só tem a filha mulher, né? Hoje não tem um menino pra nós brincar de caminhãozinho, né? Tu quer um menino? Tu quer um menininho? Não, 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 não Não, 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 não Tá bom, só a menininha Se divertindo aqui com a minha filhota, né? Ai, ai E de tarde tu vai limpar a Gabine, né? De tarde tem que ir Eu falei que eu já tava... É tu? Gente Eu? A gente tá no meu canal, em vez do canal. Ah, tá fazendo vídeo pro canal, é? Da Júlia? Ah, é, Júlia? Que show, o canal da Júlia Radassa. Nossa, olha que as lençóis ali já estão enxutas, né? O sol daqui de Aracajé Pontes. Uma hora, hein? É, oito e meia. É, oito e meia. E o calor danado, Júlia. Tá calor já, Júlia? É bom que vai banhar depois, né, filho? É. Então, o dia vai sendo por aqui, né, amor? É, hoje, hoje é por aqui. E tem o outro froto aí ainda, né? Pra carregar, tá na vez. Tá esperando. Aí depois dele, que sou eu, né? Enquanto isso, a gente vai aqui, ó. Damos comidinha pro cavalinho. Isso é perfume. Ah, isso é perfume. Qual é a comidinha dela? Essa aqui. Ah, e depois a gente vai preparar o almoço, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês esse vídeo, tá? No meu canal. E no canal da Júlia também. Ela tá gravando um vídeozinho pro canal? Os dois. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, eu vou ficar aqui me divertindo. Aí eu vou terminar de lavar a louça. E a água tá gelada, hein, gente? Parabéns, quem fez a água, né? Quem fez? Oi, Deus. E aí, nego, o que que tem pra almoço aí? Aqui. 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 Hoje é pra quantas pessoas? Hoje é pra quatro? Quatro e meia. Quatro e meia. E hoje tá ficando, tem duas cozinhas, né? Hoje tem duas cozinhas aí. Então aqui nós estamos aqui a coxinha de frango, feijão e a salada. É, tem a saladinha, né? Tem a saladinha. Ó, tem um repolhozinho de praxe. Ó, a gente tem uma facezinha. Daqui a pouco a gente corta uma cebolinha ali. Ó, o tomatinho, né? E aí estamos aqui. Aí o arrozinho vai sair daqui, ó. O arrozinho com a macaxeirazinha vai sair dali, do outro lado. Ó, onde é que eu pendurei meus salames, ó. Pendurei meus salames no vizinho aqui, na carreta do vizinho. Aí vem com a carretona aqui, ó. A outra carreta da empresa. A minha tá sem a logo, ó. Essa aqui é a carreta. Aquela primeira carreta. Aquela primeira viagem que eu fiz, né? Aquela carreta de 30 metros. É aquela carreta que eu tô com ela hoje. Já fiz duas viagens de seguida agora, dessa vez, né? Com ela. E aí, calma aí, ó. No preparo do rango de hoje. Agora meio-dia já, hein? A mulher saiu pra ir pro salão, largou os homens aqui. Pois é, apesar de que eu cheguei, já ia estar pronto, eu cheguei aqui e ele tava ficando o alho ainda. Meu Deus, cadê o feijão? Não, mas que a nossa comida é rápida, né? A nossa comida é tudo numa panela só. Quando começa a dividir panela assim, aí complica, né? Eu não aprendi desse jeito. Tem que aprender desse jeito, né? Aí tá aí, galera. Olha, salaminha aqui, ó. Voltando no salame, que eu paguei 10 conto cada peça desse salame aí, ó. Só o ouro, caseirão mesmo, dos bons. Aí, ó. Lá em... Ali na saída de Curitiba, ali no sentido de São Paulo. Lá onde eu compro uns vinhos bons também. Eita! Tá bagulhada? Tá brava, você viu? Tá brava. Eita, tem mais de 20 minutos que ela tá aí. Não, não. Sei lá. Tem uns 10 aí, uns 10, 15 minutos aí. Quem faz o franguinho assim, ó, eu vou deixar ele refogar na panela de pressão que aí vai cozinhar por dentro. Porque tem vezes que a gente faz aqueles frangos, você vai com o frango frito e tá cru por dentro. Aí eu gosto de... É uma refogada, assim. Aí mesmo que eu fiz, eu nem vou colocar a água, porque eu coloquei muito molho de tomate. Agora aqui na mão, ó. A pressãozinha é só 5 minutos, aí você já pode tirar e frita. E jogando de novo, por exemplo. Aí fica o frango frito ao molho. E aqui, galera, tá o frango aí já pronto, ó. Tamo aqui com o nosso amigo índio. Nosso amigo Paulo Ricardo aqui, ó. Que bota pressão aí nos truques. É, rapaz. Aqui, ó. Aí tá pronto aqui, ó. Aqui é meu repolhozinho, que a galera não quis, né? Eu cortei só pra mim, né? Olha que bonito, hein, rapaz. A brincadeira. Olha o feijãozinho aí. Aqui tá o franguinho, ó. Olha lá, o franguinho, que o jeito que ficou aí, ó. Olha ali, o arrozinho do nosso amigo índio, ó. Aqui, ó. Isso aí, né? Arroz aí. Bora ver se tá gostoso. Agora eu digo. Olha que tiver na barriga, eu digo. Se tá bom, hein? Aí a macaxeirazinha aí, ó. Show de bola. É isso aí, ó. É o self-service. Hoje nós vai de self-service. Hoje nós vai de self-service. Mas pode ficar à vontade. Não esquenta com um negócio aí, não. Pode ir. É, tá aí, ó. Hoje é de self-service aí, na cozinha do nosso amigo índio aí. Fizemos, fizemos um pouco lá na minha, outro pouco aqui. E assim que nós vamos se virando aí. Nós vamos ficar meio que... Arranchado por aqui, né, gente? Vamos ficar aqui um... Agora chegou o Paulo aí. Paulo tá... Você vai botar mais água no febrado? É. Aí vamos ficar no rancho já. Armarmos um acampamento aí. Provavelmente até uma... A metade da semana aí. Que hoje é o quê? Terça? Quarta. Quarta? Hoje é quarta já, né? Já. Ah, deu boa então já, né? Até sexta-feira aí é garantido, hein? Deus me livre, hein, Poco. Tamo aí, ó. E assim nós vai se ajeitando. Isso aqui é o... Mas só essa aqui pro arroz? É? E assim lá. E assim é o molho. São o sérgio da dieta. É, ó. E é da melhor qualidade, hein, né? Primeiro. Rapaz, quando a mulher vem, rapaz, é luxo, moço. Quando a mulher não vem, é uma panela só que faz tudo. Quer arroz com bagado? É tudo uma panela só, não tem boca, não. O negócio é de estar... Rapaz, vai tentar boa aí o negócio aí. Tá bom, galera? Agora a gente vai... Prova aí, amor. Faz a prova aí pra gente... É. É pra gente encerrar o videozinho aí que hoje em dia a provadora vai ser ela. Aí, ó. Tá bom? Tá bom, não tá muito sal, né? Sal, tá no ponto. Tá no ponto, né? Carlinho, arrozinho, arrozinho ficou bom, né? Ficou bom, o aipim. Ficou bom a mandioca? Ficou gostosa. Mandioca, aipim, macaxeira. Uhum. Tudo. É a mesma coisa, né? Tem gente que sabe diferenciar, né? Ah, é bolo de macaxeira, esse aí não é bolo de macaxeira, é de aipi, ó. É de macaxeira. Aí eu falei, é pra mim, tudo é a mesma coisa. Mas será que se muda? Acho que muda o terreno, né? Acho que ela muda a qualidade pelo terreno, né? Muda, né? É. É, né? Pelo terreno, né? Ah, mais água, tem mais água no terreno, mais umidade na terra ou não. Mais areia. Acho que ela tem essa mudança aí. Não, então tá bom, galera. Vai pegar esse prato aqui, Roberto? Oi? Pode ser. Pode pegar lá. É, pode ser sim. O meu é esse do repolho, ele aí tem, ele tem lá. Aí a gente vai finalizando aqui nesse almoço maravilhoso aqui em Amisos, tá? Hoje aí é o segundo dia que a gente faz aí, é o segundo dia que a gente compartilha com o Zinho aí. E Deus quiser aí, dá tudo certo, a gente carregar aí esses dois dias aí. A gente tem um novo destino aí, um novo contrato aí, tá bom? Nossa amiga Zinho, nossa amiga Paula aqui. É, só pedir a Deus que abençoe esse almoço aí, né? Que Deus possa abençoar aí. Apresentamos a ele e ele que traga a graça aí e nos proporciona aí um bom almoço aí. Falou, galera! Com Deus e os anjos, vagazinho, vagarote ali, ó, na panela, na colher ali, no prato, né? Na colher ali, pra não entornar o arroz da panela. É isso aí, aquele abraço cabiaça, peixe de mão com alicate de pressão. Tudo, irmão! Tchau! 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 Tchau!